Aviso, esse vídeo é errado e você não deveria assisti-lo. Todas as situações são para propósito de comédia exagerada e não para ferir ninguém. Tudo que for tirado de contexto no propósito de mostrar o quão bom você é, será punido com karma e sneakers. Então, por favor, mantenha calma. Tudo é errado, incluindo você. Petinho? O que é isso? Não, não, o dever de casa que a senhora pediu. Não! Isso tá totalmente errado! Totalmente errado! Sai daí! Meu irmãozinho, você ficou sabendo que o nosso primo bateu o carro semana passada? Não fiquei sabendo, irmãozão, e o que aconteceu? Falou que o conserto iria ficar pronto ontem. E não ficou? Aí ele perguntou, mau caro ou nada? Perdeu! Passa toda a grana que você tem aí, cara! Como assim cara? Eu sou transgênero! Ai meu deus! Ai meu deus! Eu te sei! Você vai pagar pelo muro! Pelo que? Você pagar pelo muro! Da pelo não co-apreenda tu língua! Você pagar pelo muro! Mira! Não te escuto! Aqui tem uma parede! Pero não escuto nada! Não! Aqui tem uma cerca! Uma cerca! Você me escuta! Eu escuto você e você me escuta! Mira! Se continuares a falar assim seu pendejo! Eu não vou pagar pelo muro! Oh! Então você me escuta? Que? Bom dia! Como posso lhe ajudar? Alguém ta sendo racista reverso comigo! E o que seria isso? É racismo reverso! É racismo reverso! Racismo reverso! Mas... Isso é racismo! É racismo normal! Não seria isso? É... Racismo reverso não seria... Você amar a pessoa por ela ser de outra etnia? Essa coisa? Mas foi racismo reverso! Racismo reverso! Você não sabe que existe? O que? Me ajuda! Me ajuda! Ei, ei! O que que aconteceu? Alguém me abusou reversamente! O que? O que? Alguém me abusou reversamente! Mas... Mas... Você é uma mulher... Como ousa? Você está me esterotipando? Eu sou... O homem! Eu sou forte! Racismo reverso! Racismo reverso! Abuso reverso! Abuso reverso! Racismo rever... Aaaaaaah! Isso foi uma explosão reversa? Você quer ouvir minhas opiniões transgêneros? Ah... Não! Eu só quero curtir minha partida! Tu é preconceituoso rapá! Ah... Não! Não é bem exatamente isso! É que eu apenas quero jogar! Aaaaaaah! Você é preconceituoso! Aaaaaah! 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 O وه... Você quer ouvir minhas opiniões transgênero? Aaaaaah! Que barulho foi a- Pervяла! Quem fez isso?! Foi o Trump, mãe! Foi o Trump! Foi o Trump! Isso aqui foi o o Trump que fez! Eu não gosto do Trump! Eu não gosto! Eu também não gosto dele? Não gosta? przygotDD HEHEHE AAAAAAAH AAAAAAAH Não! É ele falar uma palavra com ele! É hora de dar um soco em um nazi Eu bati no nazi Sou de ma- AAAAAAAH Paiê, quero ser independente Não Eu vou me tornar independente sozinha Não Quer saber de uma coisa? Eu não preciso do seu sim Eu vou me tornar independente Não Eu não quero ser independente AAAAAAAH AAAAAAAH Irmãozinho, sabe o que está acontecendo atualmente na guerra? Ah, eu não sei irmãozão, o que que está acontecendo? Massa Massa? Massa E o vencedor é... O pato com trompete! Senhores, senhores, eu apresento a vocês uma nova arma para os nossos soldados. Vem, vem, venha. Muito, muito obrigado. Obrigado, eu apresento a vocês o cobertor mágico. É... Cadê ele? Olhe, olhe com mais clareza, ó. Oh! E essa é a nossa nova arma que os soldados irão usar para batalhar. Ela é muito boa. É boa, boa demais. Muito boa. Mas, senhor presidente, onde vamos testá-la para ver se funciona? Preste atenção, eu vou usá-la e você vai ver. Betinho, você tá com zero. Mas, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque isso está totalmente errado. Ah, cala essa boca, sua... Ah, quem é esse cara? É... 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 É...